O ex-presidente Lula e o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, se enfrentaram no último debate antes do segundo turno presidencial promovido pela TV Globo. O debate já começou quente com os candidatos trocando acusações e falando sobre mentiras nas eleições. Salário mínimo, corrupção e política externa também estiveram entre os temas no começo do programa. Em um cenário de alta polarização, o debate é considerado fundamental por muitos analistas. Na última pesquisa do Instituto Datafolha, publicada na quinta-feira, Lula recuperou uma vantagem de seis pontos ao somar 53% das intenções de voto contra 47% do atual presidente, considerando os votos válidos, exceto brancos e nulos.